Cristiano, apresenta pra gente quem é essa fera aí. Aqui é o nosso fisioterapeuta, Faruque, meu irmão. É o cara que... Vai faltar palavras pra apresentá-lo. Mas o trabalho que ele vem fazendo conosco aqui, que eu costumo dizer, ele vai me corrigir. As pessoas veem a fisioterapia só pra se consertar. Nós aqui antecipamos. A gente faz a prevenção e é o que tem que ser feito. Porque você vai deixar se estourar inteiro pra você se consertar. Não, aí é burrice. Você vai ter dez trabalhos a mais. Então, Faruque, como é que é feito esse trabalho? Como você tem trabalhado com os atletas na questão preventiva? E como é a diferença de um atleta profissional, as lesões, pra uma pessoa normal no cotidiano? Então, a ideia aqui dentro do set do treinamento... Combate, vamos entrando na sala? Porque aí, por conta que a gente já pega o som. A ideia é trabalhar além dos atletas que já têm as lesões prévias, né? Então, por exemplo, o mestre aqui, ele tem uma lesão que já vem de muito tempo. Então, hoje, ele já não trabalha muito na prevenção. Ele vem tratar essa lesão. Os atletas que vêm ali profissionais, a gente tá fazendo um trabalho de prevenção pra que todos eles já tenham lesão prévia, mas que eles não venham a ter outras lesões que vão acometer tanto a longevidade, né? Da luta dele, da carreira dele, quanto a falta de treino, tempo parado. A gente consegue minimizar ao máximo pra que o atleta consiga voltar o mais rápido possível o treino. Até porque, doutor, só assim, só pra contribuir. O atleta, ele... Tipo assim, ele tá com uma lesão de ombro, por exemplo. Ele não pode ficar parado, minha Cristiana, o tempo inteiro. Tipo assim, ele vai focar no tratamento do ombro, mas... A gente vai ter que continuar fazendo um trabalho de perna, de córreo, vai manter o treino pra outras coisas. E fala que, dentro disso, que tipo de trabalho, independente do que ele tem de lesão, qual é o trabalho em si de prevenção? O que é feito? Então, dentro do trabalho da prevenção, o que a gente prioriza? É a própria percepção. É a percepção do corpo em perceber, dentro dos movimentos, dos padrões de movimento, sejam eles adaptados, sejam eles erôneos do atleta, a fazer essa correção e fazer com que o cérebro tenha a percepção de que aquele movimento ele pode ser corrigido, sem ele perder as valências dele. Potência, explosão, força, resistência. Então, a gente trabalha em cima dessas valências para que o atleta, ele não venha a perder isso. Isso naquela sala de cima? Naquela sala que a gente mostrou. É, já tá no vídeo aqui. E aqui embaixo, o que é feito? Aqui embaixo, a gente trabalha mais, realmente, a parte dos atletas que têm a lesão, né? Por exemplo, o Johan fez uma lesão ali de ligamento colateral. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Então, a gente tá realmente tratando a lesão dele. Mas, porém, ele não está parado, ele continua treinando no que a gente consegue adaptar para o treino dele. Então, ele consegue fazer uma movimentação de boxe, ele consegue bater um saco, né? Mas, ele já não consegue treinar no wrestling, no jiu-jitsu. Então, a gente vai adaptando exatamente para que consiga manter ativo o corpo, manter o treinamento e continuar com essas capacidades motoras dele que são importantes para ele não... O atleta que ele é parado, ele vai perder força, resistência, ele vai perder apto de movimento. E perde onde não precisava perder, né? Ele vai perder tudo que... Isso é a importância de você estar com um profissional que sabe, porque muitas vezes, cara, existe uma situação, o Farouk, que me corrija, da diferença de um fisioterapeuta que está acostumado com pessoas normais e de super atletas, como é o caso do Farouk aqui, que sabe que o atleta... Se tu vai num médico ou englobar para coisas... Se tu vai numa pessoa que cuida de uma pessoa normal, como a gente fala, o que é usado no corpo, o que... Até por questões de dieta também, que vai num fisiologista, os caras falam que é maluco, né? Perder 10 quilos numa semana, na questão de o cara todo torto, continuar treinando, o cara, primeiro, quer te encostar e não tem como, o cara vive disso. Então, você tem que trabalhar com o que o atleta consegue te fornecer e o que você consegue hoje. Tivemos um exemplo, que o Farouk fez um trabalho excepcional com o nosso campeão mundial, o Geraldo Lanzantano, que é campeão mundial do LFA, dos maiores eventos do mundo, que é o que mais bota atleta dentro do UFC. E o Geraldo estava com um problema seríssimo no joelho e o Farouk conseguiu fazer aí um de live de botar o cara para lutar. Entendeu? Em menos de um mês, estava bravo o joelho. A gente, trocando mais ou menos na mesma relação, a gente vê isso nos nossos cursos. Então, tipo assim, os nossos alunos quando estão nos cursos operacionais e vai a um médico tradicional, vamos dizer assim, ele já fala, tem que baixar, já vê aquele índice, acho que é o CPK, aí o cara vai para o hospital, olha o CPK do cara, vai morrer, tem que internar, tem que não sei o quê. E a gente... A gente se pode mais, né, Falouk? Não, sempre dá mais um pouquinho. E o médico ou fisioterapeuta que está acostumado a lidar com essa galera, que tem até um limiar de dor diferenciado e tudo mais, o cara consegue levar o cara um pouco mais além, mais adiante, né? Isso é uma coisa interessante. Eu falei aí, imagina com uma pessoa normal que a lesão acho que não é tão grave no caso de acidente, lógico, evidência, se torna muito grave, mas de uma lesão de cotidiano, o teu tratamento fica muito mais fácil de amnóstico de tratar devido a você mexer com o extremo sempre, né? Eu costumo dizer que trabalhar com atleta muda tudo, né? A avaliação do atleta, a prescrição de exercício, a progressão de exercício, todas as... a parte do tripleto apedeutico, a simologia, a avaliação, e tudo que a gente vai trabalhar com atleta é totalmente diferente de uma pessoa normal. Por quê? Porque eu prescrevi um exercício para ele é totalmente diferente que eu prescrevi um exercício para ele. Não, e tem que cuidar, né? Porque atleta, e aí eu tiro pelo meu povo lá, porque eu acho que nós somos atletas também. Eu acho que somos. E aí você chega para o cara e fala assim, você tem que alongar 20 segundos. O cara alonga um minuto. Tu fala, era só 20. Aí o cara faz só 10 repetições. Aí o cara está... Quando tu olhar, o cara fez 50. Tu fala, guerreiro, era só 10. A gente pega o exemplo do Delizinho, né? Tem várias lesões já. Tem muito tempo de estrada. De estrada aí. É uma experiência gigante. Ele tem muita percepção do corpo dele. Ele sente as lesões e ele sabe como ele treina. Por quê? Porque ele foi orientado também. Você pode fazer isso. Se adapta, né? E a gente vai adaptando o treino. Ele vai adaptando os movimentos. Ele vai adaptando a coordenação neuromuscular, a coordenação neuromotora dele. E isso faz com que ele consiga ainda ter mais logividade. Mais logividade. E o que são essas banheiras aqui, Farou? Ah, então. Aqui a gente tem um problema de recovery, né? Problema de recovery aqui. Nós temos a banheira de gelo, né? Que faz aqui um trabalho excepcional aqui de regeneração tecidual, de diminuição do processo inflamatório. O que o hotel precisa treinar agora. Você treina as três da tarde. E exatamente agir em quê? O gelo. O pessoal está muito com riqueiro isso na internet. Tem gente hoje falando mal, outro falando bem. É excepcional, tá? Os artigos científicos, ele bate bastante na tecla. E ele faz o processo de regeneração tecidual. Então, você vai lá, treina, e a tua célula, ela trabalhou. Metabolizou, fez todo o processo fisiológico. Ela cansa, ela produz ATP, ela faz todo o processo metabólico dela. E isso causa um processo inflamatório no corpo. Então, quando você consegue mergulhar na banheira, isso consegue fazer com que o processo fisiológico volte ao normal. Fazendo com que a célula trabalhe, metabolizando também. Já, o que acontece? Todo o sangue do corpo, que está nas extremidades, quando você entra na banheira, elas vão para os órgãos vitais. É de poder vivo, não vai ter. E aí, esses órgãos vitais trabalhando corretamente, as outras células vão se manter só de um estado em que elas estão permanecendo ali com essa vasoconstrição. E essa vasoconstrição diminui o processo inflamatório, fazendo também com que esses metabólicos ruins, essa parte tóxica, ela seja eliminada. Por quê? Depois que ele sai da banheira fria, gelada, ele vai até dar quente. Dar quente, faz uma vasodilatação e essa toxina é liberada pela linfa. Aí, o sistema linfático... Para a luz para a gente. Vai fazer o quê? Pela urina também, o suor dele depois. Então, vai fazer com que essa toxina, todo o processo inflamatório que ele treinou e produziu, vai ser eliminado. Primeiro, a gente consegue fazer uma vasoconstrição, jogando todo o sangue para os órgãos vitais. Depois, a gente faz uma vasodilatação, inundando todas as células com oxigênio, substâncias boas. Novos, né? Novos. E essas toxinas que eram verdes vão ser eliminadas. Ele falou que vamos dar uma cola. Tem muita gente que deve estar morrendo dentro da banheira dessa. Qual o tempo necessário? Eu ia perguntar isso, combate. Os curiosos são... Os caras compram barril de gelo e mergulham de cabeça. Tem maluco com tudo. Uma coisa que o pessoal fala, isso até o Faruque agora que eu me corrigi, que não se faz de joelho dobrado, gelo. Correto? É. Mas ele com... Tem que estar com as pernas de cara. Tudo mergulhado. Realmente, ali até a região, ali no processo de chicote também. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. O que dizem os artigos científicos hoje? Gelo, 3 minutos a 3 graus. 5 minutos a 5 graus. 10 minutos a 10 graus. Qual que é o erro? O cara coloca... Todos esses erros. E ficava ali, velho. O cara coloca o gelo, não mede um grau. Ah, vão ficar 15 minutos. Ficava 12. Mas ele não sabe qual era a temperatura. Qual é a variação? O que acontece se você não seguir esses padrões através de... Nem criagem. Porque eu acho que tudo é muito novo, né, Faruque? É tudo muito novo. Mas fisiologicamente, a gente pensa na célula. Certo. Então, você pensa numa célula que ela toma um tamanho normal. Quando você entra na manhã do gelo e ela está muito gelada, o teu corpo vai fazer hipotermia. E a hipotermia faz com que a célula diminua de tamanho, fazendo com que ela trabalhe muito menos. Quanto menos ela trabalhar, talvez melhor, pior seja para o corpo. Então, se você fica numa banheira de 3 graus, mais do que os 3 minutos, você vai estar causando uma... Um dano para a célula, né? A célula vai fazer uma... Isso é ciência, galera. Porra, meu. Não é a cúlha. Baixo de foda. Baixo de foda. Aí, esses 3 minutos vão se tornar 5 lá, essa célula que trabalharia esses 3 minutos, e depois voltaria à sua adaptação normal, ela vai continuar pequena e não vai conseguir metabolizar, fazer o processo dela. E trabalhar, fazer um processo de ATP, fazer uma síntese de proteína, fazer uma síntese de lipídios, e aí ela vai... Pode entrar. Daí atrofia. E essa fibra muscular pode morrer. É as células todas do corpo ou especificamente muscular? As células todas. E outra coisa, combate, você falou o tempo da exposição aqui em termos de graus. E aí o cara sai daqui e entra na quente, quantos graus e quanto tempo? O ideal é entre 33, 32, 32, 36 graus no máximo ali. Esse é o parâmetro ali que vai fazer com que a vasodilatação... E tempo lá? O tempo ali também, 10 minutos. 10 minutos. Então, só para fechar, Baruca, a gente faz assim, o ciclo completo, veio para a fria, entrou na quente, acabou, não é entra para a fria e vai para a quente, entra para a fria e vai para a quente, fica repetindo. Não, 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 é. Sequência. Faz aqui o tempo necessário no gelo, entra na banheira quente, ele vai já fazer uma vasodilatação, tanto que quem sai e solta a banheira no gelo, o cara fica 20, 30, 40 minutos ali. Petrificado, é. É, fica gelatão. Ele não precisa fazer isso, porque ele precisa regenerar a metabólica. Quando você faz uma vasodilatação, você inunda as células com substâncias novas, renovadas. Essas toxinas vão ser eliminadas, aí vai entrar sangue novo, né, Barilho? Não, mas eu digo assim... E aí é um homem só. Mata. E aí ele vai lá para a bota pneumática fazer também mais um processo de liberação. E a drenagem. Mais uma drenagem, porque a drenagem vai trabalhar justamente na linfa. Vai ajudar a eliminar mais ainda, mais rápido a toxina. É, quando você faz uma massagem, eu falei interessante, eu pelo menos comigo, quando eu faço uma massagem, seja qual for, você dá a maior vontade ao banheiro, porque você mexe muito em relação a essa exalagem. Você vai lá e faz aqui, vai pro banheiro, com certeza que ele vai eliminar um pouquinho. O que eu falo aqui, mexe muito do que a gente estava falando, da questão de prevenção, galera. Eu sei que nem todo mundo tem condição, mas a galera da fisioterapia, às vezes, não é tão valorizada dentro do esporte, só que é procurar... Na hora que quebra. Na hora que quebra, não adianta. Às vezes, o damage que você sofreu é muito complexo e você poderia ter evitado, porque se a musculatura, a capa do músculo estiver bem, você vai estar com o corpo saudável. Eu acredito muito na musculação, fugindo disso aí, que é seguro de um porro. Segurar os queletos, né? Eu tive um problema muito sério nos meus dois, eu perdi os dois joelhos cruzados em menisco, e o que me segurava, eu tive as direções muito cedo, eu comecei com oito anos de idade no esporte, aos dezesseis já não tinham os cruzados. Então, todas as trocentas lutas que eu fiz em tudo que é esporte de luta, que eu tive o prazer de participar, o que me segurou foi... A musculação. A musculação. Porque, senão, desmonta. Então, tem que cuidar do que te protege, né? Exatamente. É corpo e mente, né? Corpo e mente, sempre. Espírito, né? Espírito também. E a gente trabalhando aí, paralelamente, né? A fisioterapia, com a introdução física, a fisioterapia, a musculação, a gente consegue aí botar os atletas, continuar treinando. É um exemplo aqui, tem alguns atletas aqui que tem ligamento cruzado, roubido. Era pra estar cirurgicamente ali, né? Já ter feito a cirurgia e estar no processo de alimentação. Não. Quem que segurou? Os pulos e os rossos. Então, a gente consegue ter uma boa... Uma boa... Bom resultado, né? Um resultado excelente aí. Temos até junto com a prevenção, o treinamento funcional, o recovery e a fisioterapia convencional. Agora eu vou te falar um negócio. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. até cheirei. Só essa aula aqui vai ser um vídeo. Não tem como cortar tudo que eu estou vendo aqui na CM System. Então, eu vou ter que fazer isso separado, galera. Vou ter que mostrar tudo que o Marcelão, o Cristiano, veio trazendo pra gente aqui durante o evento e separar, porque senão vai ficar muito grande. E só essa aqui na fisioterapia, meu irmão, que aula. Então, você aí que está entrando num balde de gelo de cabeça, vê se agora tu aprende a fazer direito pra não... E agradece essas coisas. Beleza? Não agradece o Andrade, não. Agradece esses caras aqui pela aula que eles estavam ali pra você. E, Andrade, eu... o erro da excelência que eu acho que o universo conspira é botar pessoas como ele, como o próprio Bruno também, que faz parte desse trabalho. É a questão de pessoas do calibre. Fala um pouquinho do teu currículo pra gente aí. É, eu sou fisioterapeuta, formado a formação fisioterapeuta. Fiz pós-graduação em ortopedia, traumatologia e desportiva. Tenho mestrado em medicina e clínica cirúrgica, doutorado em medicina em clínica cirúrgica. Sou fisioterapeuta de vários atletas e de alta performance. Não só atletas de luta, mas como de futebol, vôlei, de tênis, pado, né? Só trabalhando com alta performance também. Sou coordenador no curso de fisioterapia, dou aula também na gradação e aula de pós-graduação. Quantos anos já sou a brincadeira? 18 anos. Sabe nada. Sabe nada. Vai ver você... Vai lá e mergulha na banheira. Cinco minutos, viu um negócio no YouTube e a agulha e pronto. Não vai arrumar nada. Esse doido tá louco, meu irmão. Então é isso, galera. Acompanha a rede que ainda tem mais coisa por aí. Vamos com tudo.